Fala meus amigos, como vai? Tudo bem? Aqui quem fala é o Cubo, retornando com mais uma gameplay da Kena. E a Ponte dos Espíritos. Estamos aqui sendo perseguidos pelos nossos feijõezinhos. No vídeo anterior, falamos com as duas criancinhas que pediram nossa ajuda. Vamos lá. Agora que vai começar o jogo? Kena e a Ponte dos Espíritos. O mapa é disponível, olha só. Eu falava, não tem nada no mapa, mas tem sim. Olha, a Juditaro. Estou surpreso, achei que a gente não ia ter nem. O Root requer karma adicional. O martelo de Root. Esse combate com maçã e Root disponível. Interessante, tem uma parte de melhorias. Tem uma descidinha. A grama não interage muito com nossos pés. Mas tá bom. Vamos descer aqui a colina. A gente só interage com o arbusto, cara. Engraçado. O resto dos cenários a gente não interage com nada. Bom. Eu fui jogar agora. Baixou uma atualização. Vamos ver se vai dar uma diferença. Em alguma coisa. Uma atualização leve, mas... A vila está toda... A vila está toda... Possuída aí. É. Sabia que não ia, mas... Tinha que tentar. O que a gente consegue? Não, não consegue fazer nada. Já tenho um examinar? Vou esperar por você no templo da água. Na floresta esquecida. Tá bom. Opa. A plantinha do mal fechou ali. Tem várias plantinhas. Provavelmente a gente vai ter que... Escacetada. Beleza. Beleza. Uma foi. Não consegui acessar ainda o... Baúzinho. Opa. Parece que estava mergulhando ácido. Sua-se. Meio pelo menos foi. Carroça de chapéus descoberto. Acendeu um foguinho. Baúz provavelmente estão. É. Os baúzinhos estão liberados. Crie karma derrotando inimigos corrompidos. Restaurando o ambiente. Encontrando frutas para seu root comer. No menu. Use karma para desbloquear novas habilidades. Que não pode mudar as habilidades básicas. E infundir habilidades com root. Para criar ataques poderosos. Tá. Para criar alguma coisa aqui? Vamos ver. Não. Corpo a corpo. Ataque veloz leve. Contra ataque. De defesa. Deixa eu pegar esse aqui. Não dá pé. O único que a gente consegue comprar esse aqui. Não vai. Beleza. Não dá para fazer muita coisa. A gente conseguiu um chapéu de cogumelo também. Vai sair um feijãozinho aqui? Tem. Nossa. É um teleporte cara. A gente não tem nenhum outro lugar. Para ir então. Tem o que fazer. Um monte de frutinhas. Caiu um monte de fruta. Não posso fazer nada com as frutas cara. Sério. Não faz nada com as frutas. Tá bom. Deixa quieto. Vamos pegar o baú. Pegamos o chapéu de trevo. Chapéu de pote. Opa. Coletamos mais um feijãozinho. Foi tudo o que tinha por aqui. Vamos falar com as duas criancinhas estranhas aqui. Se a terra está por aqui. A barriga está bloqueando o caminho. Talvez o Zazu possa ajudar. Ele normalmente está no templo da Máscara. Você saberá quando ver as árvores sagradas. Tá. A gente vai ter uma ideia para onde a gente vai ter que ir. Ah. De novo. Pera aí. Opa. Tem um caminho aqui. A gente não pode ir por lá. Tá bom. A gente veio até aqui. Vamos ver se tem algo para cá. Tem. Vamos ver se tem algo para cá. Vamos ver se tem algo para cá. Boa. Purificamos o baú também. Dá para purificar tudo nesse jogo. olha não dá pra fazer mais tem mais uma parada aqui a gente vai coletar tudo que pode lá tem um caminho também deixa eu ver pra cá vamos explorar a vila aqui então uma florzona lá consegue subir ele não dá pra fazer muita coisa não pelo menos não ainda a fonte que passa em baixo da forja a carrega com energia no templo da montanha tá estamos aqui vai ter mais uma plantinha negra não dá pra subir achei que ia dar tem uma ponte elevada aqui a gente não vai conseguir fazer nada pra cá também ainda opa o bom que estamos coletando um monte de negócio aqui né aqui a gente vai ter que fazer outra coisa que tem pra cá cheio de bichinho é sábado a gente pode entrar aqui não tem nada tem sim peraí tomei seguido pra cá tem um rio vermelho cara tá poluído o negócio aqui hein nossa chacrão aí não faz nada aqui não acontece nada tem um monte de bicho no meio do caminho e olha essa masca aqui a gente vai ter que tentar pegar né opa o que vai rolar 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 o fort parece torcer bastante de você eles costumam ser tímidos o que diz que você não veio em busca de criaturas da floresta Olá, espírito. Eu procuro passagem para o Tempo da Montanha Sagrada. Nossa via está ligada à energia do templo, mas esse poder se esgotou há muito tempo. E os apesionados ficam aqui, preso nas tragédias de nosso passado. Você precisa ajudar os espíritos se você quiser chegar ao Tempo da Montanha. Eu te disse, eles me pediam para me ajudar a liberar um garoto chamado Taro. Eu não estou surpreendido, que Vinny e Saia te encontram. Eles são filhos inteligentes e iriam fazer qualquer coisa para seus irmãos. Nós sempre usamos as casas pedagas para honrar aqueles que já passaram. E aí, você está colocando aqui, os espíritos se tornaram lentamente para a dor, ajudando os espíritos para a próxima vida. Meu pai era um guia de espírito. As nossas tradições são diferentes, mas ele ajudou muitos espíritos a passar de essa vida para a próxima. Então, você sabe o que acontece com espíritos, que não conseguem se moverem. Pegue o masque de Tarot. Ele é ligado para o espírito dele, e vai te ajudar a se afirmar a sua promessa para os filhos. Ok. Olha só para o Benny e Saia. O seu irmão vai ser difícil para eles entender. Máscara de Tarot. Pensione para o lado, para usar máscaras de espíritos. Olha através da máscara para encontrar o caminho, abrir as barreiras espirituais e revelar objetos de importância no ambiente. As máscaras de espírito ajudam a encontrar outros escondidos no mundo. Vamos ver. Eu apertei para o lado e está indo para o modo foto. Fica meio noturno, né? A imagem, olha só. O que tem aqui? É aqui, não é? Tinha um negócio? Não, continua. Vamos indo. Aqui, né? Beleza. Deu. Deu. Vamos tentar. Ok. Conseguimos liberar o caminho. Descobrimos mais uma informação da conversa dela com o espírito lá. O pai dela também. Ajudava os espíritos. Ajudava com o quê? E ele ir para outro plano espiritual, provavelmente. O que tem aqui? Resenho bonito. Então, eu não consigo fazer muita coisa aqui. Engraçado. Não tem muita coisa... Opa! Vamos juntando o máximo possível de itens, tá? Olha uma plantaçãozinha. Não tem nada marcado ali. Olha a luzinha. A gente já vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou mover o objeto pra cá. Aqui. Soltar. Ah, agora deu. Aqui, essa saquinha aqui. Você encontrou algo que pertencia a um aldeão. Leve o item de volta à casa do aldeão na vida. Coloca o salto marcado no mapa. Consegue mover pra mim? Beleza. Mais uma coisa aqui? Não. Marcou no mapa. Esse aqui, será? Ajuditaram, não. Centro da vila. Engraçado, falou que ia ficar marcado no mapa. Eu não achei nada marcado, não. Isso aqui é uma linha. Opa. Vocês viram uma linha? O preço do nada aqui? Será que é esse espirituzinho aí? Ou é um bug? Sei lá. Vamos ver o que as duas vão falar. Ela foi por aqui, mas nós não conseguimos passar. Há mais do que o nascimento bloquear a ponte. Você pode sair de ela, para que possamos passar? A gente vai dar um jeito. A gente vai dar um jeito. Relaxe. Ah, essa aqui é aquela pontezinha que estava do outro lado, né? Olha, a gente não consegue soltar nada do poder. Eu sei que ela ganha um arco mais pra frente do jogo, né? Talvez quando a gente conseguisse o arco, a gente consiga fazer algo. Root pode provocar flores especiais para restaurar a vida de Kena. E vice Root entre essas flores, pensando no quadrado. Se estiver fora de combate, a vida de Kena restaura automaticamente. Essa flor aqui? Não estou vendo nada dessa flor que eu posso usar. Tá? Tá? Não estou vendo? Não estou vendo lá. Ah, beleza. Vamos purificar essa daqui de uma vez. Ok, germinou uma plantona aqui agora. As lágrimas da floresta restaura temporariamente o root em sua forma original. Use para mover as nuvens, dessa forma o root pode atacar inimigos, destruir barreiras e remover a corrupção. Olha Kena, eu sei o que é. É uma floresta aqui. Wow, olha o que aconteceu com a roca. Ele é tão lindo. Olha ele irá. Tá, achei que ia conseguir fazer algo ali. Vamos lá de volta. Vamos rapidão. Tem mais uma barreira na frente. Vamos quebrar. Beleza, acho que deu boa agora. Liberar. Será que a gente consegue esse monte de negócio aqui? Quebra? Vamos ver. Ah, consegue. Tá, ali não deu para fazer nada. Tinha alguma coisa aqui? Vai. Opa. Ae. Mais um feijãozinho. Legal. Vamos em frente, rapidão. É. Então, é assim. O que é isso? Esse negócio é feio Vamos ver o objeto. O que será que vai? Opa, deu boa. Ok. Vamos destruir tudo por aí. Vamos purificar tudo que a gente veio por na frente aqui, né? Peguei uma coisa aqui. Tem mais uma coisa? Acho que não. O que tem aqui? Interagir. Uh! Fica tudo azul? Fica tudo azul. Tá, vamos em frente. Escavar. Foi. Tem um caminho aqui. Olha pela lateralzinha. O maior estilo on chart. Beleza. O que é que é que é? O que é que é? O que é que é? Aqui, se a gente quisesse ir pra baixo, é isso? É, daria pra teleportar aqui pra baixo agora. Oi. O que é que é que é que é? O que é que é, se eu falar? O que é que é isso? Tá bom, criançada? Vamos lá. Acho que é da mãe, que safado. Eu ainda não sei mexer muito bem. Isso provavelmente... Provavelmente... Oh! Essa aí é uma coisa bem grande agora. Tá bom. Dá pra purificar aqui? Vamos purificar. Já era. Conseguimos. Você viu o que ela fez? Exatamente. Ok. Estamos chegando perto. Ali é um caminho. Cadê? Vamos controlar aqui os bichinhos. O que tem ali? Sei lá. Esses momentos dela com esses bichos. Tem alguma coisa aqui? Tem. Mais um bichinho. Fala Feijão. A gente tem muita variedade, né? Todos os bichinhos tem exatamente a mesma cara, velho. Tem nada diferente um do outro. Vamos lá. Vamos quebrar aquela barreira aqui. Não foi? Não, não foi tudo, cara. Não, mais uma vez. Por quê? Vamos lá. Tô controlando errado, bicho. Vem aqui, cobra espiritual. Vamo junto. Vamos lá. Tem que tá colado com ela. Às vezes pra funcionar o negócio. Vamo ver o que tem pra cá. Ganhamos um baú. Ganhamos um lacinho agora. Marco. O chapéu disponível. Essa parte aqui, literalmente, a gente só vai atrás dos colecionáveis, eu acho, do jogo. Só quis ver se fazia alguma coisa. Vamo ver onde a gente tá no mapa. Vamo quase lá. Galera. Vou parar esse gameplay por aqui. E vamos na parte do taro no próximo vídeo. Beleza? Se estiverem curtindo, por favor, deixem seu like. Se inscrevam no canal. Cliquem no sininho pra receberem as notificações. E vamos que vamos conhecendo mais da história da Kena. Beleza? Gente, muito obrigado. Valeu. Falou. Até mais. Tchau, tchau. Deixa o like. Se inscrevam, por favor. Falou. Tchau. Tchau.